Fala aí rapaziada, mais uma revisão desse canal, talvez seja a revisão menos espelhada desse canal Vídeo do Trashmaster da linha Legacy Evolution, o penúltimo Junkun para terminar minha coleção dos Junkuns Só falta um gente, para completar a coleção, que é o Scrap Hook Finalmente Então está aqui, Trashmaster Voyager Class E eu vou explicar como eu consegui essa figura Geralmente quando você vai procurar essa figura, ela está na faixa dos 300, 400 reais Eu não sei porquê, não faz sentido essa figura custar tanto Os 200 reais está bom E eu achei uma promoção, eu estava 190 Então eu aproveitei, comprei na promoção, certo? O Trashmaster E vamos falar sobre ele, né? Ele tem a mesma habilidade dos outros Junkuns Mas contrário dos outros, que eu só consegui tirar a perna dele Ele não consegue tirar o braço Ele não consegue tirar o braço Mas quanto a partida, ele consegue tirar a bunda dele Que bundão, hein? Bundão gostoso Você tira e está feito o negócio Será que tem essas partes também que soltam? Mas eu não vou soltar que é difícil Nós cabos muito Oh, merda Agora é uns inchando para achar onde que coloca o negócio Deixa eu ver Certo Aqui Voltou Deixa eu colocar as pernas Dois mil anos depois Peraí, gente Tá um pouquinho difícil aqui Momentos MP4, concentrações Peraí, cara Aqui Foi Certo Agora vamos falar sobre os detalhes dele, né? Os detalhes Ele tem carência de pintura Mas o que tem é bom Não precisa de muito, não Vamos falar da cabeça dele Que eu acho que é bem bonitinho Parece o bookhead O bookhead animator Acho que foi espelhado, né? Esse queixão Gigashad, né? O gigashad E assim, tem outro detalhe que eu gosto muito Desse daqui, ó Tem as correntes Bonitinho Deixa eu ver outros detalhes Tem o joelho de espinhos Como que eu já disse Na outra revisão dos Junkens, né? Eles são inspirados lá nos Mad Max Né? Inspirados nos Mad Max E assim É bem legal essa figura Ele não é muito grande Ele acho que é o menor Void que eu tenho É o... Da classe Void Ele é o menor que eu tenho Certo? E tem os vidros dele Aqui, ó Também tem Também tem Vamos dar uma olhada atrás Atrás Ele tem um bundão, né? Bundão de... De quem dança funk, né? Aqui, ó E a parte da... Cima do caminhão Que isso tá somando um caminhão de lixo Né? E vamos ver outras coisas Certo? Deixa eu ver aqui Ele... Tem esses detalhes, né? Que acho que são pistões Né? Vamos fazer o que? Agora vamos falar sobre a articulação A articulação dele Ele tem uns problemas de articulação Que eu não sei se é da minha cópia ou se é geral Que ele é muito... Ele não é... Principalmente nessa perna aqui Ele é um pouquinho frouxo Tava pensando pra essa... A base aqui Essa base aqui que eu tenho Mas... Tem que estudar, né? A figura Que tem medo de quebrar Que eu tenho que fazer... Cirurgia, né? Tem que fazer uma cirurgia nele Mas eu já vi que não vai dar Que tem aquele... Que é um outro tipo de parafuso É um parafuso de pino E eu não quero mexer o parafuso de pino Por agora Porque eu sou muito novo nesse negócio de customização De transformers E eu tô pensando nesse daqui Ser o primeiro que eu vou customizar Tava pensando em pintar essas partes aqui Essas... Agora voltando sobre a articulação, certo? A perna dele vai até aqui Até aqui Ele vai até aqui atrás Mas já que tem essas partes aqui dele Atrapalha um pouco, certo? O que mais? O pé dele Ele tem aqui um sistema de pinos É o mesmo sistema aqui Que tem aqui, ó Ele faz... Ele tem um ótimo ângulo, né? Assim, é um pouquinho duro, né? Ele faz um som estranho Não sei porquê Aqui também Mas tá aí A cabeça dele é de 360 Como... Não vê para cima e para baixo É um pino Aqui, ó Na saia A saia faz assim E esses daqui giram, né? E ele tem... Ele tem... Fica assim, ó Deixa eu abrir ele aqui Ele faz assim, né? Vou te mostrar do que ela é capaz É, esse é o negócio que eu não gosto muito dele Ele tem... Ele é muito frouxo nessa parte aqui Deixa eu erguer o negócio que tá caindo aqui Ó, o seguinte Vou já avisar também vocês Esse cenário vai mudar Eu tô pretendendo... Achar um outro lugar Gravar aqui em casa Devei no meu quarto Que esse lugar tá ficando muito apertado Tá ficando muito apertado Certo Agora a gente já viu as articulações Agora vamos ver as alturas Vou trazer dois... Outros Void Cress E vamos pro corte Primeiro a gente vai acompanhar faz um tempo Que ele não aparece aqui no canal Que é o... Ele deixou uma câmera aqui nele Certo? Ele é bem pequenininho Considerado um outro Void Cress Mas também o Starscream é... Bem grande, né? Eu acho que ele é um dos maiores Void Cress Sem ser líder Que hoje em dia ia ser um líder Esse daqui O tamanho dele Mas ele... É... Um Void, né? E o Brown Que é o outro Eu vou mostrar o Brown Certo? Aqui Já... E o Brown já mais baixinho Que eu não sei porquê Como que eu digo? O Brown devia ser um Leader Class Ele devia tá batendo aqui, ó Mas... A Hasmo não sei o que deu Na época Vocês estavam sem dinheiro Que assim Que... Na época Que isso daqui foi lançado Foi depois dos... Do fracasso Do... Quinto filme, né? O filme fez... Foi um fracasso Então eu acho que Estava aos poucos sem dinheiro Decidiu economizar, né? Mas agora Vamos pegar outro Outros, né? Vamos pegar Seu parceiro de Kip O Crash Bar Que comparar Ele e o Crash Bar Certo? Deixa eu ver Daí é um Deluxe E um Voyage Mas dá pra entender A escala de tamanho, né? Vou pegar Deixar aqui do lado Agora vamos falar Sobre o acessório, né? Ele tem esse acessório aqui Que é uma Boquinha Minha, 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 minha Boquinha Minha, minha, minha Boquinha Parece do Pac-Man, né? Minha, minha, minha Mas aqui Ele tem esses Cinco em... Tem um, dois, três Três encaixas, né? Ele pode ser encaixado Em todos os boracos deles Lá ele, né? Ele pode ser encaixado Aqui na mão Aqui, ó Vou colocar Do jeito certo, né? Vai abrir um pouco Essa parte aqui Vai colocar ela E tá aqui pronto O acessório dele E também Eu gosto de deixar ele Assim, ó Gosto de deixar ele assim Mas é uma opção minha, né? Agora vamos falar Sobre o que estão mais esperando A transformação Desde aqui Ele sendo um Voyage Foi o Voyage mais fácil Que eu já montei Na minha vida Então vamos lá Para a transformação Primeira coisa Certo? Vamos tirar a cabeça dele Que eu gosto De deixar nesses dois buracos Certo? Vou deixar Deixa essa parte aqui Para depois Vou deixar ela aqui Então Vamos lá Para começar A gente vai começar Aqui nos pés Certo? A gente vai Só assim Pronto Encaixa E deixa os braços deles Assim Assim E gira Essa parte aqui Certo? Daí a gente vem aqui Na cabeça dele Empurra Para baixo Empurra essa parte aqui Para cima Terminando isso A gente faz assim A gente vai ter que deixar Ele nesse encaixe aqui Tem que fazer um Não precisa fazer barulho Certo? E Só basta fazer Isso Daqui Certo? Agora tem um encaixe aqui Ele vai ter que Encaixar Ele tem que acertar Os negócios Certo? Encaixamos Agora a gente vem com a mão dele Com o O acessório dele Vai vir aqui Certo? E Tá pronto A primeira parte dele Vai ficar assim E aí ele não vai se mover mais Certo? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai erguer Essas Partes dele E ele tem um encaixe aqui É só puxar Ele Assim Certo? Agora Se vocês forem ver Ele tem uns encaixe aqui na mão Ó Tem esses dois pininhos Que vão encaixar Exatamente nesses dois Tem que acertar Eles dois Aqui Certo? Certo? Tamos Tem que ver Esse acertou Tudo Certo? Eu gosto de vir aqui Certo? Vai vir assim Vai encaixar Vai deixar Essa parte aqui Faz o mesmo lado A mesma coisa Olha aqui Opa Quase cai na minha mão Agora vamos só terminar Colocar Tem esses dois pinos Ó Recomendação Do robô Do robô louco Aperta com os dois dedos Daqui Se apertar com um Tem cheio de Essas duas partes Já que elas Saem fora Podem Literalmente Explodir na sua mão Então a gente faz o que? Encaixamos Tá pronto O modo Alternativo Dele Né Modo Alternativo E Vou comparar Com só um veículo Hoje É porque Eu tô com um pouquinho Sem tempo Né Eu tô gravando Isso aqui No momento da pressa Né Vou pegar aqui Que vai ser Eu não sei se eu vou falar Essa próxima revisão Mas Vamos pegar o Dragspin Né Um deluxe Que vai Eu tô gravando Isso aqui na terça Vai lançar amanhã O vídeo Que já tá pronto Eu acho que o Trashmaster Podia ser um pouquinho Maior Assim Mas Os Vóis Tão Diminuindo Tamanho Né Fazer o Que E assim Ó O Dragspin É gigante Comparado Com Com o Caminho Então gente É isso Muito obrigado Que tenha ficado Até agora Então Tchau Tchau